Feche os olhos. O que vê? Vê-se a si próprio? O caminho à sua frente? O próximo passo? Vê-se com a ambição? A tecnologia de ponta, que abre novas dimensões na medicina? A maior miniaturização que lança as bases para a revolução digital? A perspetiva holística, que torna a humanidade melhor? A visão progressista que muda tudo? A forma como vê o mundo? A forma como capta momentos? A forma como transcende o conhecimento? A forma como define precisão e produtividade? A sua forma de viver, andar, amar, cuidar, pensar, ser, abre os olhos. Consegue ver isso? Juntos, estamos a desafiar os limites da imaginação. Para aqueles que vêm mais além. Juntos, estamos a desafiar os dias. Juntos, estamos a desafiar os limites da sua frente.